Boa terça-feira a todos, hoje a gente acompanha o retorno ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro depois de nove dias internado e ele vai ter nesta terça-feira como um dos compromissos a sanção da lei que trata da posse de armas em propriedades rurais. No Congresso Nacional o Senado se prepara para votar o projeto que altera a legislação eleitoral e partidária. O Ministério da Saúde lança uma campanha de valorização da vida e prevenção do suicídio. E no Rio de Janeiro o Hospital Badin passa por nova perícia para se apurar as causas do incêndio que deixou 12 mortos. E aqui em Brasília cientistas da Suécia dão aula de robótica para 30 estudantes da rede pública de ensino. E olha só que legal, o workshop vai ser lá no Planetário. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.